Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez vou fazer para vocês uma receita simples, com apenas 3 ingredientes, que é deliciosa. Mas antes vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. Vamos começar? Pessoal, para minha receita vou usar 100 gramas de requeijão cremoso, vou usar 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado e vou usar aqui 1 xícara de polvilho doce, vou adicionar aos poucos o polvilho, vou misturar tudo. Vou colocar o resto do polvilho e vou misturar. Pessoal, eu não vou colocar sal aqui, porque o queijo parmesão tem bastante sal, mas sal é a gosto. Se vocês preferirem com mais sal, pode adicionar mais sal. Quando chega a esse ponto aqui, mexe com as mãos. Olha só pessoal, o ponto da massa é esse aqui, vou levar no congelador ou no frio, por 10 minutos para descansar, daqui a pouco eu volto. Pessoal, ficou 10 minutos no congelador, agora eu vou pegar um pouco assim, tamanho vocês decidem o tamanho, olha só, vou fazer mais ou menos assim, vou fazer todos, quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, fiz todos aqui, eu untei e polvilhei a minha forma, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, quando estiver no ponto eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, apenas 25 minutos, olha só que delícia, muito bom pessoal, delicioso, olha só que delícia. É isso aí pessoal, vocês viram aí que é uma receita super fácil, deliciosa, ideal para o café. Se vocês gostam do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu gostar e compartilha também. Tchau pessoal e até a próxima!